É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro Funkeiro na tua coração e alma de maloqueiro Se tiver palco, nóis toma de assalto e faz girar os pacos DJ boy que tá no beat, segura o rasteiro Eee, parceiro bom numa trave que hoje tem o Coringão na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se entorpecer Tu, que não tem necessidade aí, o fim é triste Vecidade e humildade, hoje eu tô bem machuco Planejando o futuro, só focado no lucro Via X, E, A, I, Z, de hoje é Marte, é no mundo Mas consciente até bem louco, eu me esquivei do Vucu Vucu é muito moromano e malandragem é poucas Vem com a minha cara, depois as ideias Outro gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover garopo Muito moromano e malandragem é poucas Vem com a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover garopo É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro Foi um banqueiro na tua coração e alma de maloqueiro Se tiver palco, nóis dama de assalto e faz girar os pacos DJ boy que tá no beat, segura o rasteiro Eeeh, vai ser o bala uma trave que hoje tem o Coringão na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se entorpecer Que não tem necessidade aí, o fim é triste Velha cidade e humildade, hoje eu tô bem machucado Planejando o futuro, só focado no lucro Vi a X, é I, a I, Z, de hoje é mágia no mundo Mãe inconsciente até bem louca, eu me esquivei do Vucu É muito moromano e malandragem é poucas Vem com a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover garopa É muito moromano e malandragem é poucas Vem com a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover garopa Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machucado DJ boy Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover garopa Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machucado Planejando o futuro, só focado no lucro Vi a X, é I, Z, de hoje é mágia no mundo Mãe inconsciente até bem